O Núcleo Espírita Chico Xavier Eu estou falando de Matão diretamente na página do Núcleo Chico Xavier de Promissão com imensa alegria e gratidão pela oportunidade de visitá-los, ainda que virtualmente. Eu já estive aí várias vezes, já tive o prazer e a felicidade de conviver com vocês e nesta data estávamos agendados para retornar à promissão, visitar novamente o Núcleo Chico Xavier, fazer a nossa palestra nesta noite de segunda-feira, com muita alegria, porque é algo que gostamos muito de fazer, visitar as casas, visitar os amigos, cumprimentá-los, abraçá-los, saudá-los, é uma alegria contagiante. Mas, em virtude da ocorrência da pandemia, que paralisou e suspendeu as atividades presenciais, nós ofertamos ao Núcleo Chico Xavier fazer a palestra online, transmitir nas chamadas lives, como estamos habituados a ver praticamente diariamente, iniciativas de vários amigos em todas as partes do Brasil, se dedicando e utilizando essa ferramenta magnífica de integração, essa ferramenta magnífica de aproximação, ainda que virtualmente. não podemos nos abraçar fisicamente, não podemos nos cumprimentar fisicamente, até por recomendação das autoridades de saúde, e realmente é nosso dever observar tudo isso, não é mesmo? Mas podemos fazer isso virtualmente. É uma possibilidade real desta fantástica ferramenta que é a internet, através dos seus mecanismos, dos seus programas que nos facilitam isso. Então, eu quero saudar a todos com a minha alegria, e especialmente com a minha gratidão, pela oportunidade desta noite. E quero convidá-los a uma prece de abertura aos trabalhos da noite. Normalmente, às segundas-feiras, o Núcleo promove as suas palestras públicas, e nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Jesus que nos inspire a palavra, que nos facilite o raciocínio, que nos facilite a memória, para que os momentos aqui vividos sejam bastante proveitosos, e possam beneficiar a todos nós, porque eu também, usando a palavra, também me beneficio intensamente. E àqueles que estão online, àqueles que ainda vão chegar, àqueles que verão depois a página fixada, o nosso carinho e o nosso desejo sincero de que seja uma noite bastante proveitosa. Muito obrigado, Senhor, que essas vibrações alcancem muitas criaturas nesta noite. Meus caros, a doutrina espírita é uma doutrina de grande conteúdo moral, de grande conteúdo filosófico, com embasamento científico, desdobramentos filosóficos e consequências morais. Quando falamos em bases científicas, nós vamos nos lembrar que o Espiritismo é uma ciência de investigação. Não é uma ciência como as outras que alcança resultados iguais. Por exemplo, se nós combinarmos dois elementos químicos, nós já saberemos o resultado a ser alcançado. Porque o estudo científico da química já possibilitou saber a dosagem correta, o resultado que se espera, qual a combinação dos elementos, etc. A ciência espírita é uma ciência diferente. Porque ela estuda os fenômenos da manifestação dos Espíritos, da existência real dos Espíritos que se manifestam através dos médiums. E, portanto, é uma ciência diferenciada, cujos resultados nem sempre são os esperados, por várias razões. A primeira delas, a principal, é que os Espíritos, que são os artífices, que são os protagonistas dessas experiências, que podem ser estudadas, podem ser pesquisadas e vivenciadas, eles não são máquinas, não são robôs e não são elementos irracionais. Mas, ao contrário, são criaturas racionais, capazes de pensar, capazes de raciocinar, e com vontade própria, com liberdade de ação. Portanto, será temerário que nós determinemos, ou a nossa vontade, que determinemos que específicos resultados sejam alcançados por causa da nossa vontade. Isso não dá porque nós dependemos de outras vontades, entre elas, a dos próprios protagonistas. Então, a ciência espírita é muito vasta, é uma ciência ampla, que vai analisar os fenômenos reais, palpáveis, das manifestações dos Espíritos, que, por sua vez, ocorrem de variadas formas. Nós temos várias modalidades de mediunidade, entre elas, a mais comum, a psicofonia, temos a psicografia, temos a mediunidade de cura, de materialização, temos a mediunidade intuitiva, temos a mediunidade... São tantas, são muitas as mediunidades. E nenhum médium se iguala a outro. Os médiums apresentam capacidades variadas, performances variadas, porque elas vêm da formação, do conhecimento desse médium, da sua condição psicológica, da sua condição moral também, porque, embora a mediunidade independa da moral do médium, o médium vai usar a sua moralidade para a prática espírita. Porque os Espíritos, aqueles que se manifestam, são criaturas, são homens e mulheres desencarnados. E, portanto, levam consigo, no fenômeno biológico da desencarnação, as qualidades e as imperfeições que lhes são próprias. O fato de serem Espíritos não os promove imediatamente a condições de seres angélicos. Não os promove a condição de seres com sabedoria. Não. Os Espíritos somos nós mesmos. Então, na condição que estejamos aqui na vida na Terra, onde encontramos tanta variedade emocional, tanta variedade psicológica, tanta variedade intelectual, tanta habilidade diferente, os Espíritos também apresentam essas variedades, que vão do extremo da ignorância ao extremo da perfeição, da sabedoria, do bom senso. E nessa escala dos dois extremos da ignorância, muito grande, absoluta, ao extremo da sabedoria perfeita, ainda que relativa, já que ninguém alcança a Deus, nós teremos toda esta, diferentes classes de Espíritos que se caracterizam pela ignorância, pela ingenuidade, pela sabedoria, pela bondade, pela emoção equilibrada ou desequilibrada, pela enfermidade ou pela saúde, nos variados graus, assim como somos nós, os seres humanos, encarnados. Considerando, pois, esses aspectos das diferentes condições em que os Espíritos se encontram no plano espiritual, nós teremos também a ciência espírita investigando e constatando esta realidade, através das manifestações que se utilizam de médiums. E médiums são também pessoas absolutamente normais. Um médium não é um ser excepcional. O médium, como criatura humana encarnada, carrega consigo as suas virtudes e as suas dificuldades, as suas mazelas morais e as suas conquistas morais e intelectuais. Portanto, poderemos afirmar, sem errar, que tal pessoa, tal médium, porque se a pessoa é honesta, se a pessoa é coerente, se a pessoa age com bondade, se a pessoa é uma boa pessoa, digamos assim, nós teremos um bom médium. O bom médium não é aquele que tem facilidade para receber Espíritos, mas aquele que utiliza a sua mediunidade em favor do crescimento e do bem-estar das demais criaturas. cumprindo a finalidade da mediunidade, que é despertar as criaturas humanas para essa realidade imortal, incentivar a fé nas criaturas e, ao mesmo tempo, promover o progresso, além de servir de intermediário entre os dois planos da vida. A dos encarnados, onde nós estamos, utilizando-nos de um envoltório biológico perecível. Isso aqui tem prazo de validade. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Vai depender do cuidado que temos com o corpo, dos descuidos que nos deixamos levar ou da programação reencarnatória. Mas é um corpo perecível. A essência, a alma imortal, esta permanece mesmo com a morte do corpo. E, portanto, nós vamos encontrar médiums também nas mais diversas condições morais, nas mais diversas condições internais. nas mais diversas posições emocionais, psicológicas, etc. E os espíritos que se manifestam vão se utilizar desses médiums conforme o momento, o lugar em que vão se comunicar, utilizando-se desta ferramenta que apresenta imperfeições, que apresenta dificuldades, ou que apresenta experiência, madureza e sentido, consciência do bem. Portanto, aí está a ciência espírita numa visão bastante compacta, bastante resumida, muito sintética, que nos dá a ideia do universo científico do espiritismo, que nos propicia, inclusive, constatar, estudar, pesquisar estes fenômenos dos intercâmbios entre homens e espíritos, cuja união de vibrações, cuja união fluídica, é capaz de operar curas em doentes, é capaz de movimentar objetos, é capaz de propiciar a aparição, a materialização de um espírito, são muitas as possibilidades mediúnicas, é capaz, por exemplo, de propiciar que um médium analfabeto escreva com as duas mãos, ao mesmo tempo, em idiomas diferentes, simultaneamente, a ciência espírita vai pesquisar isso, a levitação de objetos pesados, a movimentação de objetos pesados, o desaparecimento de objetos para aparecer em outro lugar, são fenômenos estudados pelo espiritismo, pela ciência espírita, é um campo vasto, será de muita importância buscarmos o livro dos médiums para estudar essas questões todas, mas o espiritismo tem, pois, embasamento científico, mas tem desdobramentos filosóficos, que questionam, que perguntam, que desejam saber, afinal de contas, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual é minha tarefa, qual é meu compromisso, qual é a minha missão, são questões permanentes, na humanidade, e o espiritismo abre-se, faz essa abertura filosófica, para que o homem e a mulher reflitam sobre si mesmos, questionando o que é Deus, o que são, quais são a causa, as causas das aflições, como funciona a lei de causa e efeito, também embasada cientificamente, é toda uma ciência com desdobramentos filosóficos e com consequências morais, isso é o mais importante, porque toda essa ciência e toda essa filosofia tem o papel de nos amadurecer para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas amadurecidas, comprometidas com a naturalidade da vida e seu compromisso, afinal de contas, a vida conspira a nosso favor, favorecendo-nos o crescimento através das experiências variadas de aprendizado que a vida vai oferecendo sem cessar. Todo esse conjunto, pois, de considerações que estamos fazendo, ciência, filosofia, religião, estão disponíveis nas valiosas obras da codificação, a iniciar-se naturalmente com o livro dos espíritos de Allan Kardec. Aqui está a obra fundamental. É a obra que dá um desdobramento a todo o desenvolvimento da ciência, da filosofia e da moral espírita, esta última, totalmente embasada no Evangelho do Cristo. Por falar em Evangelho do Cristo, Allan Kardec constituiu a sua terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, baseando-se na insubstituível moral de Jesus. A moral de Jesus revela e traz ao coração humano, traz às criaturas humanas a paternidade divina e as leis que regem o universo. As leis que regem o universo, estabelecidas por Deus, Criador, o Pai, Criador, o Criador, não são apenas as leis físicas. Eu me referi no começo à química, poderia ter citado a física, poderia ter citado a lei de gravidade, são leis físicas, são muitas, não é mesmo? São muitas as leis físicas, inclusive as que mantêm o equilíbrio do cosmo, mas as leis divinas também são as leis morais. Também são as leis morais. Portanto, há uma conexão muito grande nas leis, significando a sabedoria do Criador para a felicidade dos filhos, para que os filhos tenham a oportunidade de aprender, amadurecer, progredir, avançar na cena do progresso e alcançar a felicidade, que não é a felicidade ociosa, mas que é uma felicidade participativa, construtiva, de co-criadores, que vamos gradativamente alcançando. Porque vejam, já somos co-criadores. E eu não sei criar um Wi-Fi, muito menos fazer um laptop, ou entender esse mecanismo de transmissão, a gente sabe usar. Mas existem leis físicas operando aqui para que esses equipamentos se transformem nesse mecanismo maravilhoso de transmissão online, ao vivo, em tempo real. Não é mesmo? É uma lei física que permite isso. Os nossos técnicos, os nossos engenheiros eletrônicos conhecem o mecanismo. Isso foi uma descoberta da ciência humana, que trouxe muito progresso, e não é só na área da comunicação aqui virtual. Quantos progressos na medicina, na engenharia, na odontologia, nas artes, dos esportes, na tecnologia dos automóveis, do GPS, dos foguetes que vão ao satélite, às viagens espaciais, quanta coisa está embutida na tecnologia humana desenvolvida pela inteligência humana, utilizando-se das leis físicas. Mas as leis morais também atuam de maneira muito incessante, permanente. E Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, toma por base as máximas morais de Jesus para constituir a obra. Então, se corremos lá os capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo, nós vamos ver nos títulos Máximas Morais de Jesus, onde Allan Kardec transcreve o trecho do Evangelho dos evangelistas, coloca suas sábias considerações e acrescenta as instruções dos Espíritos. Mas, nós vamos encontrar também, a segunda obra, o Livro dos Médiuns. O maior tratado sobre esta capacidade humana, que é a mediunidade, que não é privilégio dos Espíritas, não é monopólio dos Espíritas, não é invenção do Espiritismo, não é criação de Allan Kardec, não, é uma lei natural também, a mediunidade é uma lei física, é orgânica, todos nós somos mais ou menos médiums, mas alguns com tarefas definidas, explícitas, eu sou Espírito da infância, mas eu não sou médium explícito, eu não atuo em tarefas mediúnicas específicas, mas eu não deixo de ser médium também, eu que estou lhes falando aqui, eu sei tudo que eu estou falando, eu estudei para falar, eu leio, eu entusiasmo, eu estudo, mas não é uma psicofonia, é o próprio Orson, o Espírito que está falando, o Orson mesmo, sou eu mesmo, todavia isso não me impede de receber as inspirações, as intuições dos benfeitores que porventura se utilizem do meu arquivo mental, intelectual, da minha experiência no trato com os assuntos para intuir, não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mediunidade mental, uma mediunidade intelectual, digamos assim, podemos nos expressar. Então as leis morais estão lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, com desdobramentos magníficos, e Allan Kardec vai comentar os ensinos de Jesus, que são as leis morais, apresentadas ao ser humano, quando de sua vida ao planeta, vivendo-as pessoalmente para dar exemplo. Porque na essência das leis divinas está o amor, inclusive nas leis físicas está o amor também. Porque as leis físicas visam a nossa felicidade, se pensarmos no ar que respiramos, se pensarmos na grandeza da água que precisamos para viver, se pensarmos nos progressos tecnológicos todos já alcançados, nós vamos verificar que houve uma inteligência superior que pensou nisso, para nos beneficiar, nos dar condições de progresso e felicidade e harmonia. E Deus não age sozinho, Deus age através de seus filhos já amadurecidos, que atuam como co-criadores. Então, voltando à questão dos co-criadores, nós somos co-criadores, nós construímos as casas, construímos toda a tecnologia disponível, os prédios e apartamentos com todos os confortos que hoje desfrutamos materialmente. Os carros e a sua tecnologia cada vez mais avançada, etc. Mas, isto é apenas um treino para quando formos atuar como co-criadores, na condução de nossos irmãos ainda menores. Como fez Jesus, Jesus já alcançou a perfeição e trabalha muito. Ele construiu o planeta Terra, ele conhece as leis, já tem domínio sobre tudo isso, e nós estamos treinando agora, porque também seremos construtores de galáxias, administradores de sistemas planetários, é a tarefa que nos aguarda, é a tarefa que chegaremos gradativamente, nós já evoluímos bastante, tecnologicamente, materialmente, somos top de linha, mas moralmente ainda somos medíocres, ainda roubamos, matamos, enganamos, manipulamos, temos vingança, egoísmo, orgulho, vaidade, mas ainda estamos assim, mas gradativamente, nós vamos nos libertando das esmazelas e galgando os degraus da evolução, todo esse conhecimento está à nossa disposição, o espiritismo é de uma grandeza que nem sempre nos damos conta, é uma ciência vasta, vastíssima, e se nós nos aplicarmos a estudar os seus fundamentos, se nós nos aplicarmos e nos dedicarmos a entender o mecanismo das leis divinas, a lei de causa e efeito, a lei de amor, as leis que estão lá, nos daremos conta da grandeza e importância dessas leis de amor que regem o destino humano, mas tudo isso que eu estou falando para vocês, aqueles que estão habituados com a doutrina espírita já sabem, são temáticas cotidianas nas casas, abordadas, debatidas, continuamente, nos variados quesitos que cada matéria dessa comporta e abre nas dúvidas das pessoas, no raciocínio dos coordenadores de grupos, no raciocínio dos expositores, na busca de entendimento das variadas questões que nos cercam a vida. Mas no contato com essas obras magistrais, mostrei três para vocês aqui, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho segundo o espiritismo, no contexto dessas obras todas, algumas pérolas esquecidas, que é o título que oferecemos hoje ao núcleo espírita Chico Xavier de promissão. Com muita satisfação aqui me encontro conversando com vocês. Eu não posso vê-los, mas vocês podem me ver, cada um na sua casa nesse instante, onde quer que esteja, aqueles que estão conectados aqui, eu estou vendo um número de conectados, vocês podem me ver, eu não posso vê-los, mas nós estamos trocando impressões, eu estou raciocinando aqui, vocês estão acompanhando o meu raciocínio. E esta palestra, Pérolas Esquecidas, surgiu por causa de um detalhe fundamental, um pequenino detalhe, não é coisa só de espírita isso, é coisa de brasileiro, porque todos nós, antes de sermos espíritas, somos seres humanos, brasileiros, os que nascemos do Brasil, ou aqueles que aqui vivem, mesmo que de outras pátrias, ainda que não naturalizados, aqueles que habitamos essa pátria maravilhosa, que enfrenta toda essa série de desafios continuados, porque como nação também estamos amadurecendo, e isso não deve nos assustar, isso não deve causar medo em nós, porque há uma condução superior, não da dos acontecimentos que poderiam ser evitados, que são fruto das ações precipitadas, ações levianas, de irmãos nossos que ainda não perceberam a importância da responsabilidade, eu não estou falando que agora, isso vem na história, em todos os tempos, e quantas vezes nós não nos incluímos em posturas levianas, irresponsáveis, inconsequentes, etc, mas é que o ser humano tem uma tendência de acomodação, somos assim, convenhamos, nós somos na maioria, em grande parte, pela lei do menor esforço, mas vamos considerar uma coisa, quando nós pegamos um livro, qualquer livro, o leitor mais atento, a pessoa que sabe os tesouros que pode encontrar em qualquer obra, não só da literatura espírita, é claro que existem obras levianas, é claro que existem obras que não deveriam nunca ter sido publicadas, mas vamos esquecer essa, vamos falar dos 99% de livros publicados, editados, espíritas ou não, de cultura geral, que nos ajudam e sempre trazem a contribuição intelectual, qualquer livro, devemos ler as orelhas, esses livros aqui, por coincidência que os que eu peguei estão sem orelha, olha que coisa interessante, mas normalmente os livros tem orelha, a gente deve ler a orelha, a orelha nos dá uma dimensão dos autores, nos dá uma dimensão primeira, uma primeira impressão que nós também colhemos na contracapa, devemos ler isso, não dispensar a leitura disso, porque às vezes a leitura da contracapa ou a leitura da orelha que por coincidência desse livro não tem, às vezes está ali o segredo, está a resposta que procuramos, mas o pior não é isso, deixamos muitas vezes de ler o índice, o índice importantíssimo, o sumário de uma obra é importantíssimo, e o índice por si só já é um objeto didático de máxima importância, o livro dos Espíritos e o Evangelho para citar apenas esses dois casos, não vou me aprofundar nos demais, apenas para citar esses dois casos, se você olhar atentamente o índice de um livro dos Espíritos, vou acrescentar o livro dos médios, vai, não dá para dispensar, se você se concentrar atentamente no índice do livro dos Espíritos, só o índice, no índice do Evangelho segundo o Espiritismo, no índice de um livro dos médios, por si só, constitui matéria para muita reflexão, só o índice, sem adentrar no conteúdo, a observar o cuidado que o autor ou a editora, às vezes não é o autor, às vezes é a editora, e às vezes é o autor e não é a editora, são vários os casos, mas quem elaborou o índice, procurou despertar no leitor, no possível, provável leitor, o interesse pelo conteúdo da obra, se você ler atentamente o índice dessas três obras que eu estou citando, você já vai ficar fascinado, já vai ficar encantado com os temas ali expostos, você vai ficar com vontade de procurar, você vai querer ler o conteúdo, você vai buscar nas páginas assuntos que te tocam diretamente no cotidiano de suas elucubrações mentais, só no índice, normalmente o índice não é livre, e você perde a oportunidade de se encantar, de se motivar pelo índice, o índice dessas três obras não é só o título, o índice traz desdobramentos, nesses desdobramentos estão os grandes segredos, às vezes se você pega um romance, por exemplo, só tem o nome do capítulo, a volta de Flávia, capítulo 1, capítulo 2, o caminho para o trabalho, capítulo 3, Roberto e Alessandra, por exemplo, não diz nada, desperta uma curiosidade inicial, sem que você saiba a que você prefira, mas quando você pega o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, e você vai abaixo do título do capítulo e vai vendo os subtítulos dentro de cada capítulo, você já vai se empolgando, o livro dos Médiuns, por exemplo, vai despertar vivamente o seu interesse, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que agora, pior ainda, pior ainda não ler a introdução, muito pior, muitas pessoas pulam a introdução, e aí perdem muito, mas muito, a introdução de O Livro dos Espíritos, que é uma introdução relativamente longa, não é tão longa, mas vamos dizer, ela é extensa, ela vai apresentar as razões, as motivações que envolveram o codificador na elaboração da obra, onde ele faz uma síntese da história, da utilização das palavras, um resumo do ensino dos Espíritos, e o que mais encanta está no índice de O Livro dos Espíritos, é o raciocínio do codificador, a lucidez desse Espírito missionário, que nos deixou um legado de sabedoria, da ciência de bem viver, fazendo-nos compreender o que é a vida, qual a sua finalidade, por que estamos aqui, por que existe sofrimento, por que devemos erguer a cabeça e prosseguir confiantes, há uma razão maior para as questões da vida. Agora, se você pegar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra magnífica, ela tem uma introdução, como a maioria das obras tem. Primeiro, nós temos lá uma nota explicativa, que é da editora, que a gente deve ler também, a curiosidade literária é bem marcante, depois tem uma explicação da editora, e o prefácio, que é curtinho, uma página, quatro parágrafos, esse prefácio, com uma linguagem comparativa, é um tesouro literário, e abrange uma motivação intensa, para a nossa alegria e felicidade, é um cântico de gratidão a Deus, você vai encontrar, vejam bem, começa assim, olha, os Espíritos do Senhor, bom, já para aí, primeira palavra, primeira expressão, já convida a gente a pensar, mas quem são esses Espíritos do Senhor? Ora, isso abre um precedente enorme de reflexão, que são as virtudes do céu, dos céus, no plural, que virtudes são essas? Abre outro precedente, você já está aqui, viajando na reflexão filosófica, na imagem comparativa, qual o imenso exército? Primeira linha, que exército é esse? Nós vamos ter que aprofundar, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, e mais adiante, o que mais algumas linhas abaixo vai dizer assim, as grandes vozes do céu ressoam com os sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se associam, nós vos convidamos, ó vós homens, para o divino concerto, caiu até o livro lá, já paramos para pensar, o que cabe dentro da expressão, divino concerto, imagina um concerto, quando a gente pensa em concerto, a gente pensa numa orquestra fabulosa, no André Rie, no Reikonif, nos grandes concertos clássicos da Europa, agora está antecedido de um adjetivo divino concerto, é um concerto que vem da divindade, é o que nos aguarda, é o que nos está destinado, isso está só no prefácio, de uma página, com quatro parágrafos, mas não é só, é claro que não, depois, passando o prefácio, vem a chamada introdução, riquíssima, riquíssima, repleta de esclarecimentos valiosíssimos, se você ler, o primeiro item, objetivo desta obra, você avança, uma página e meia, e vem o item dois, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, gente, isso aqui é uma preciosidade, eu quero convidar vocês, outro dia eu falei, ao chegarem em casa, mas está todo mundo em casa, nós não estamos no centro, nós estamos em nossas casas, eu também estou, após o término da palestra online, nós lermos este item, na introdução do Evangelho do Segundo Espiritismo, são três ou quatro páginas, não é longo, item dois, da introdução, a autoridade, da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, se você ler esse texto, que é o item dois, antes da introdução, três páginas e meia, aproximadamente, ou quatro, que seja, depende da edição, você vai se vacinar contra decepções, mas que decepções? Decepções relacionadas com possíveis, com supostos médiums, com pseudos espíritos, espíritos pseudos sábios, supostos centros espíritas, você vai se vacinar para aprender a identificar como lidar com os espíritos, entendendo que os espíritos estão em variados estágios, como dissemos anteriormente, nós vamos encontrar na introdução, eu destaquei alguns trechos, veja só, isso resulta, que as instruções, dadas pelos espíritos, sobre os pontos da doutrina, ainda não elucidados, mas existem pontos da doutrina, ainda não elucidados? É claro que sim, a doutrina não é estática, ela é dinâmica, ela não está acabada, ela não disse a última palavra, existem coisas que ainda escapam a nossa compreensão, não seria uma lei, porquanto ficariam isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas, senão com toda reserva e atitude de informação, vez por outra, pipocam por aí na internet, no whatsapp, mensagens supostamente, ou não supostamente, mas psicografadas, psicofonadas, de espíritos, que falam o que quiser, queiram, e às vezes causam um desserviço ao espiritismo, são mensagens, às vezes, amedrontadoras, são mensagens que impõem, os bons espíritos, não amedrontam, não impõem, não exigem, não fazem exploração de qualquer tipo, os bons espíritos, não fixam datas, não abusam da credulidade, então toda vez que você ver, no centro espírita, o atendente que te atende lá, ou o palestrante que está usando a palavra, fazendo ameaças, se você não for lá no centro, a sua vida não vai dar certo, se você não desenvolver a mediunidade, você vai ficar louco, você está seguido por tantos obsessores, você fez isso na outra vida, por isso que você não é engravido agora, se você ouvir isso, isso não é espiritismo, não é, isso é mediunismo, barato, porque os espíritos bons, os médiums disciplinados, não fazem exigências, não impõem nada, não amedrontam, não exploram sob qualquer título, muitas vezes o centro, está repleto de boas intenções, mas a pessoa que está te atendendo, não conhece o espiritismo, e fala as coisas, por ignorância, no sentido de não saber mesmo, por despreparo, ou por má intenção, porque existem médiums, mal intencionados, que querem se aproveitar, da condição de médiums, para explorar, e você vai aprender isso, nesta introdução, do evangelho segundo o espiritismo, vejam só, por grande, bela e justa, que seja uma ideia, é impossível, que ela se reúna, desde o princípio, todas as opiniões, os conflitos, que dela resultam, são a consequência inevitável, do movimento que se opera, são mesmo necessárias, para melhor fazer, ressaltar a verdade, e é útil, que lhe ocorra, no princípio, para que as ideias falsas, sejam mais prontamente, desgastadas, então, a introdução, neste item 2, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, vai nos vacinar, contra essas ciladas, armadas pelo despreparo, pela má intenção proposital, ou pela ignorância, não no sentido pejorativo, mas ignorância de não saber, o espiritismo é uma ciência vasta, e o principal característico dela, é o bom senso, o discernimento, o mesmo vai ocorrer, com o livro dos médiuns, você pesquisando lá, nos subtítulos do índice, sua atenção será despertada, para itens específicos, que você poderá pesquisar, e uma delas, vai dizer, é preferível rejeitar 99 verdades, do que aceitar uma mentira, conselho de Erasco a Kardec, não nos iludamos, o espiritismo, não nos ilude, o espiritismo apresenta, o conhecimento, o conhecimento das leis divinas, que são leis harmoniosas, justas, amorosas, a única coisa, que essas leis, determinam, é que façamos o bem, a essência da lei, é o bem, este bem, envolve o perdão, este bem, envolve a gratidão, e a confiança em Deus, e a movimentação, das nossas forças, para o próprio desenvolvimento íntimo, e simultaneamente, para o bem do próximo, através da caridade, o que fugir disso, fica por nossa conta, e muitas vezes, nós temos a visão eclipsada, a nossa maneira de chegar às coisas, é muito precária, nós somos criaturas limitadas, nós estamos num mundo de imperfeições, mas isso não deve nos desanimar, de forma alguma, isso deve nos motivar intensamente, porque o que nos aguarda lá adiante, é a felicidade, e alguém perguntaria, por que que sofremos? Pois é, vamos estudar lá, pesquisar no índice do livro dos espíritos, lá no céu e inferno, que eu não citei hoje, existe, um documento preciosíssimo, chamado, código penal da vida futura, porque nós temos o código penal, no Brasil, por exemplo, que imputa restrições, ou penalidades, a quem desobedeceu a lei, alguém que ultrapassou o sinal vermelho, ultrapassou o limite de velocidade, perde a carteira de motorista, é multado, ou outras leis, relativas a homicídios, etc., roubos, latrocínios, etc., toda essa questão aí, da marginalidade, tráfico de drogas, feminicídio, não é mesmo? Código penal brasileiro, prevê penas, detenção, julgamento, etc., né? Agora, Allan Kardec elaborou um documento, baseado nas informações dos espíritos, chamado, código penal da vida futura, é um documento preciosíssimo, desconhecido, que nos dá uma dimensão da lei divina, que é todo amor, por isso que o Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, estou usando as minhas palavras, e eu vos aliviarei, oprimidos, fatigados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, leve por quê? Meu jugo é leve, meu fardo é suave, por quê? O nosso compromisso maior é respeitar a lei de Deus, e qual a lei de Deus? É a lei de amor, isso inclui o respeito ao próximo, a confiança no Pai, e o bem que possamos fazer uns aos outros. São pérolas escondidas essas, esquecidas, então, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, que está aqui comigo hoje, nesta palestra virtual, se possível, ainda hoje ou amanhã, quando puder, vá lá no item 2, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e leia lá, a autoridade da doutrina espírita, é um texto preciosíssimo, esquecido, desconhecido, desprezado, mas de um conteúdo orientador, é um primor doutrinário, é um primor, que vai nortear o seu caminhar espírita, nas atividades a que você se dedica, vai te vacinar contra decepções, vai te auxiliar a compreender a vida, e suas dificuldades, e compreender essa questão da manifestação dos Espíritos, o fato de ser Espírito, não significa que, sabe tudo, não, os Espíritos têm dificuldades também, estão lutando para o progresso, como nós estamos, vão reencarnar, e precisam continuar, mas para isso, é preciso que você leia a introdução também, do livro dos Espíritos, para compreender esse universo, de considerações, e desdobramentos, sem desprezar a conclusão do livro dos Espíritos também, vejam, pérolas esquecidas, a gente pula isso, e perde, mas perde muito, perde muito, e eu me encanto, de ler essas pérolas esquecidas, eu me encanto, a vida tem um propósito a nosso favor, e nós muitas vezes desperdiçamos esses propósitos, com o nosso descaso, com a nossa indiferença, eu quero fazer um convite a você, nós estamos passando a pandemia, não é mesmo? Nós estamos passando um período muito difícil da história, essa pandemia que está nos fazendo enxergar a vida de forma diferente, todos nós fomos convidados a uma certa mudança de hábitos, nós estamos ainda no isolamento social, ele é necessário, para não sermos transmissores do vírus, e nós temos que respeitar isso, porque o vírus ainda é um perigo real, nós ainda temos que ter cuidados, durante a quarentena, nessas últimas semanas, já fazem dois meses, hoje é dia, foi março, abril, faz um mês e meio, aproximadamente, quase dois meses, ainda não fez dois meses, um mês e meio, são seis semanas aproximadamente, eu que viajo bastante, parei de viajar, os centros suspenderam atividades, o isolamento social obrigou a isso, não é mesmo? e eu me dei conta, que eu perdi há muito tempo com as viagens, muito tempo de estrada, porque eu viajava praticamente toda noite, não é fácil, eu não estou aqui a reclamar de forma nenhuma, mas não é uma tarefa fácil, é muito tempo de direção, ou se eu não estiver dirigindo, é muito tempo de deslocamento, porque a gente viaja o Brasil inteiro, não é mesmo? então, é muito tempo de viagem, mas durante a pandemia, ficando em casa, estou em casa desde o dia 15 de março, eu me dei conta dessa realidade, que eu preciso rever, e descobrir essa maravilha, das lives, que já existiam antes da pandemia, a misericórdia de Deus é tão grande, que permitiu que tivéssemos esses recursos, antes da pandemia, porque agora estamos nos valendo desse recurso fabuloso, para termos esses encontros, e aí eu comecei, durante a pandemia, a fazer lives, entrevistar pessoas do meu relacionamento, do meu conhecimento, praticamente quase todo dia, em casa, entrevistando pessoas, transmitindo ao vivo, ou gravando e colocando depois, e isso resultou, num acervo, um acervo extraordinário, de conteúdos, porque todas essas lives, que estão no Facebook, conforme, iam acontecendo, elas foram subindo para o Youtube, estão lá no meu canal de Youtube, e tem um acervo, maravilhoso, não porque fui eu que fiz, nas respostas, dos entrevistados, está lá no canal do Youtube, então nós vamos ter lá, por exemplo, Donizete Pinheiro, falando sobre virtudes, me parece que são, 36 minutos, nós temos o Renato Vernache, de Bauru, falando sobre, duas parábolas, como maravilhoso, nós temos a Cláudia Gellenter, de Vinhedo, ou Campinas, falando sobre, o seu período de internação, pelo coronavírus, foi a live mais vista, ela conta a sua experiência, ela é palestrante, é psicóloga, e conta a sua experiência, durante a internação, nós temos o Rony, falando sobre, a notável Ivone, do Amaral Pereira, nós temos o Gutenberg, falando sobre, mediunidade musical, nós temos o Nicola Fratari, falando sobre, Jerônimo Mendonça, nós temos a Ana de Migris, falando sobre, León Denis, nós temos, duas entrevistas, com Deusa Samu, que é psicóloga também, nós já temos duas com ela, fizemos duas, a repercussão da primeira, foi tão grande, que o pessoal, quis que fizesse a segunda, e nós fizemos, e a Deusa, na entrevista de ontem, chorou duas vezes, porque ela foi convocada, pelo Ministério de Saúde, a atender, familiares de vítimas, do coronavírus, familiares, mães, esposas, maridos, filhos, pais, cujos entes queridos, adentraram para a internação, na UTI, ficaram isolados, muitos nem puderam se abraçar, e imediatamente isolados, e levados, alguns faleceram, como vocês sabem, existem os que se recuperam, mas grande parte desencarnou, e ela dando assistência psicológica, para essas criaturas, muitas delas não puderam se despedir do filho, são dramas pungentes, são dramas imensos, ela chorou ontem, duas vezes, durante a entrevista, comentando também a sua aflição, dever o sofrimento das pessoas, diante desse quadro difícil, triste, nós temos lá a entrevista com o Alessandro Viana, sobre a revista espírita, que ficou um primor, doutrinário, nós temos a entrevista com o Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, que é um educador, e também com a Amanda Parra, que é aí, perto de vocês, de Lins, a Amanda, essas duas entrevistas sobre educação, ficaram maravilhosas, e outras, que eu nem estou lembrando agora, porque já passou de 15, eu falei algumas, isso está tudo no meu canal de Youtube, esse acervo está lá, nós vamos gradativamente utilizar, e eu gostaria de pedir a vocês, que visitem o canal de Youtube, para verem as maravilhas, que lá estão, em cada entrevista, onde nós entrevistamos, Edwin Bravo, da Guatemala, e Elza Rossi, uma brasileira radicada, na Inglaterra, e ambos falaram sobre, os extremos das suas atuações, porque Elza está, no primeiro mundo, no Reino Unido, onde pouca carência material há, e onde falar de Jesus, é diferente da cultura brasileira, muito mais difícil, porque a Europa viveu o drama, de muito sacrifício, em nome de Jesus, de muitas barbaridades, praticadas em nome de Jesus, de abusos praticados, em nome do Cristo, já Edwin Bravo, na Guatemala, que é um país pobre, que luta com miséria, ele tem que atender, primeiro a fome, a pobreza, foi uma entrevista, muito construtiva, muito construtiva, nós temos a Divanir, de Bauru, que comentou sobre, o prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo, então eu quero convidar vocês, a visitarem o canal de Youtube, basta procurar no Google lá, canal de Youtube, de Orson Peter Carrara, quando você clicar lá no Google, canal de Youtube, de Orson Peter Carrara, vai abrir, na primeira linha lá, Orson Peter Carrara, Youtube, você clicando lá, vai abrir o canal, abrindo o canal, estão as entrevistas, mas tem lá um quadro, inscreva-se, clica no inscreva-se, vai aparecer inscrito, quando aparece o inscrito, vai aparecer um sininho do lado, clica nele também, por quê? Para você receber as notificações, os avisos, das futuras inclusões, tem muita coisa boa para entrar ainda, nós temos entrevistas sobre sono, e sonhos, nós temos uma entrevista, com Andréia Reis, que é uma dentista, de Ribeirão Preto, especializada nessas articulações, aqui da boca, e ela vai falar sobre essas articulações, vai falar sobre dor de cabeça, e distúrbios do sono, à luz do espiritismo, eu não me lembro agora o dia, não sei se é quinta ou sexta, mas nós vamos divulgar pela nossa página, Orson Peter Carrara, e depois vai para o Youtube, se você não conseguir ver ao vivo, você vai receber uma notificação, do seu e-mail, da inscrição que você fez no Youtube, então faça lá, e se possível, conforme você for vendo e gostando, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas tomem contato, com essas maravilhas, com essas pérolas, que nós não queremos, fiquem esquecidas, porque podem beneficiar muitas pessoas, podem ajudar outros, com essas reflexões, profundas, de pessoas, e seus conhecimentos, suas reflexões valiosíssimas, eu tenho lutado por isso, porque eu fiquei surpreendido com o resultado das entrevistas, então, a pandemia me trouxe essa experiência maravilhosa, então eu conto com vocês, de se inscreverem, no canal, clicarem o sininho, e verem o que está lá, agora, para sentirem as emoções da vida, de forma abrangente, e nos inteirarmos, dessa proposta da vida, em nosso favor, se você puder, vejam no Netflix, corajosos, filmaço, que vai falar sobre a tarefa dos pais, o pai, o homem, o pai mesmo, não a mãe, o pai, a influência do pai, na vida de um filho, valiosíssimo filme, veja também, Leon, uma jornada, para casa, veja, Mucise, veja, uma lição de amor, veja, Miracle, na cela 7, são filmaços, que vão, tocar o seu coração, profundamente, eu tenho feito, divulgação desses filmes, que não são espíritas, mas não tem importância, claro que não, a cultura geral, este movimento, em favor da vida, significa, esforços, de mentes e corações, a nosso favor, para que não nos deixemos dominar, pelo pessimismo, nem pelo medo, nem pela angústia, mas ergamos a cabeça, e busquemos o Criador, que não nos vê, pelo rótulo religioso, nos vê como filhos, filhos imensamente amados, e tem para todos nós, um propósito de felicidade, mas ele estabeleceu leis, que cabe a nós, o esforço, de conquistar, essa felicidade, porque se fôssemos, criados perfeitos, não saberíamos reconhecer, a dimensão, da conquista, dessa felicidade, porque, por natureza, somos acomodados, então, é preciso, que haja, tribulações, é preciso, que haja, esse incômodo, para que a gente, saia do lugar, então, eu quero, agradecer imensamente, imensamente, o carinho de vocês, eu não os estou vendo, mas a gente sente, as vibrações amorosas, muito obrigado, muito obrigado, Iracy, muito obrigado, a sua filha, pelo apoio, que nos deu, para esse momento, muito obrigado, aos amigos do núcleo, Chico Xavier, em promissão, tenho muita gratidão, por vocês, tenho muitos amigos, em promissão, já estive aí, muitas vezes, inclusive, a convite da Secretaria da Educação, em palestra, não espírita, nós também fazemos isso, porque o nosso objetivo, não é convencer ninguém, de forma nenhuma, o nosso objetivo, é transmitir, essas maravilhas, que nos cercam a vida, a impromissão, eu tive a oportunidade, de fazer, mais de uma vez, a palestra, falando de entendimento, usando um filme, que agora está no Netflix, também, esse filme, se chama, Como Estrelas na Terra, toda criança especial, muita gente viu a impromissão, está no Netflix, também, agora está, é recente, depois vocês voltem, aqui o vídeo, e vejam todos os nomes, que eu dei aqui, de filmes, porque vai lhes fazer, imenso bem, ontem eu assisti, o corajoso, emocionante, uma lição, de honra, que se constrói, em casa, eu não posso me calar, não posso deixar, de compartilhar, com vocês, porque me entusiasmo, a pensar nisso, no esforço, que há, em toda parte, para que sejamos felizes, e não fiquemos focados, no medo, no angústia, no desespero, porque somos criaturas, imensamente amadas, conduzidas, e essa condução, para nos despertar, para mostrar, que a vida, não se resume, a comer, dormir, divertir-se, não, a vida tem um outro propósito, nós precisamos disso, precisamos da vida no corpo, para aprender e amadurecer, mas não podemos, nos dispensar, do esforço contínuo, de aprendizado, e amadurecimento, bendita a vida, bendita a vida, obrigado Senhor, com esta gratidão, a Deus, que fica como a nossa prece, emocionada, o Senhor da vida, por todos os benefícios, que nos tem concedido, eu me despeço de vocês, com o meu abraço, de gratidão, fiquem bem, porque a vida, conspira, a nosso favor, por isso, lhes digo com o coração, prossigam, prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, prossigamos, eu me incluo, muito boa noite, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. o para o que o orçoe o coração, é e e e Legenda Adriana Zanotto